Música Boa noite Antônio Costa, como você bem frisou né, nós não temos tempo para comemorar nem lamentar, vamos fazer 4 jogos a cada 2 dias, mas nós precisamos dentro do vestiário com os familiares comemorar sim, porém já conversamos com um grupo de jogadores que nós precisamos nos cuidarmos né, é uma coisa assim que o calendário não permite a gente ter uma recuperação completa de um jogo para outro, uma competição de muita força, Mas é o que nós temos para hoje, temos que ser grato por isso e temos que nos cuidarmos para que a gente possa jogar da melhor maneira possível, fisicamente falando, emocionalmente falando, né, parabenizar por hoje, a Série B não dá tempo nem respirar como a gente sempre vem falando, mas esse grupo é uma coisa que a gente nunca pode reclamar desde a minha chegada, da luta, por um momento ou outro a equipe não se comportou da melhor maneira, como no jogo contra o Londrina, mas logo a gente se recuperou com relação a desempenho contra o Botafogo, Hoje novamente nós iniciamos a partida muito bem, depois tivemos alguns desequilíbrios, né, vale salientar aqui num trecho aí de quase 50 e poucos jogos, o Confiança consegue virar uma partida pela segunda vez, né, mostramos forças, né, nessa reta final da competição, e aumentou, né, a possibilidade de a gente conquistar esse nosso tão sonhado objetivo, porém sabemos que ainda é muito difícil, né, sabemos que ainda temos muita coisa para realizar, para que a gente possa cravar o nosso objetivo, amanhã a gente já reapresenta, né, daqui a dois dias já concentra novamente e voltaremos para jogar contra o Náutico, os pés fincados no chão, gratidão pela vitória de hoje, parabenizar a entrega dos jogadores, uma partida de futebol tem muitos momentos, né, tem um primeiro tempo, tem um segundo tempo, nem ganha nem perde no primeiro tempo, e os atletas voltaram, né, mentalmente forte para que a gente pudesse virar o jogo e cravar essa vitória importantíssima para a gente. Mirena Oliveira, do programa Maria Chuteira, Luizinho Lopes, o Confiança jogou bem, as finalizações pararam nas defesas do goleiro do Brusque, mas no final do primeiro tempo acabou tendo a infelicidade no pênalti cometido, mas no segundo tempo, o time de celebrar não conseguiu manter o ritmo do jogo e empatou e virou em 4 minutos, depois foi mais um jogo lá e cá, e o Confiança conseguiu garantir a vitória no final. Fica 4 pontos no Brusque para sair da zona, como você descreve o desempenho da equipe hoje em campo? Bom, boa noite Milena, descrevo exatamente como você comentou, né, na sua própria pergunta você já contextualizou tudo, concordo contigo, foi isso, né, gratidão a Deus pela vitória, a gente consegue descansar mais na vitória para que a gente possa reapresentar firme e forte para o próximo jogo, daqui a pouco a gente já vai começar a estudar o adversário, vamos para frente, que Deus nos permita fazer um grande jogo contra o Náutico e conquistar mais uma vitória para a gente seguir sonhando aí com a nossa permanência. Ô de casa! Das tintas? Tá precisando de mais cor? Pode deixar que a gente descomplica e agilize o seu lado. E o melhor, envia para tudo que é cano. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.